Olá, bem-vindos a mais um Recorte. Dessa vez do vídeo Teste de Ancestralidade, onde testamos nosso DNA e identificamos as nossas origens. Dessa vez, vamos falar dos... ...deus Misraim. Misra... Misraim. Misra... Misra... Misraim. Misraim. Onde a pronúncia correta é... Misraim. Misraim. Então, desculpa se eu errar na pronúncia. Eu juro que eu vou tentar fazer o melhor. Os judeus Misraim, ou judeus orientais, são os judeus originários das comunidades do Oriente Médio, ou do mundo islâmico. O próprio termo Misraim significa, em hebreu, comunidades do Oriente. Consideram-se como judeus Misraim, os descendentes de judeus da Antiga Babilônia, Iraque, Irã e Norte do Oriente Médio, judeus sírios, yemenitas, georgianos, os judeus das regiões montanhosas do Daguestão e Azerbaijão, os judeus Bukharan, de Uzbequistão e Tajiquistão, além daqueles que também habitavam o norte da África. Todos eles compartilham muitos traços culturais com os judeus sefardim, ou sefaditas, presentes na Península Ibérica. Na verdade, há uma relação bem próxima entre esses dois povos, até histórica. Durante a reconquista espanhola da Península Ibérica, que temos vários vídeos aqui, liderada pelos seis católicos Isabel de Castelo e Fernando II de Aragão, os judeus sefardim, que habitavam a região, foram expulsos e migraram para o Oriente Médio e Norte da África, sendo estes recebidos pelas comunidades dos judeus Mizahim. Por isso, esses dois grupos de população judaica compartilham alguns traços culturais em comum. Mais recente, quando o Estado de Israel foi fundado em 1948, a maior parte dos Mizahim migrou para o novo Estado nos anos que se seguiram, em alguns casos, fugindo de perseguições em países árabes. Eles formaram a maioria da população israelita até a grande imigração dos judeus Askenazim da Europa Oriental, que se iniciou depois da queda da União Soviética em 1991. Há uma questão social envolvendo a presença desses povos junto aos Mizahim, com episódios de marginalização e preconceito, algo muito motivado por questões políticas. Lembrando que algumas dessas informações podem ser conferidas nos links abaixo. e as outras informações obtivemos dentro dos resultados do próprio MeuDNA, que comentamos no vídeo. Confere lá mais detalhes e vou deixar o link do MeuDNA, caso você tenha interesse em fazer. Nos vemos na próxima e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho